O Harem Ná em Síria, no Síria de televisão, Jemeni Nian. O Harem Ná em Síria, no Síria de televisão, Jemeni Nian. O Harem Ná em Síria, no Síria de televisão, Jemeni Nian. O Harem Ná em Síria, no Síria de televisão, Jemeni Nian. O Harem Ná em Síria de televisão, Jemeni Nian. O Harem Ná em Síria de televisão, Jemeni Nian. O Harem Ná em Síria de televisão, Jemeni Nian. O Harem Ná em Síria de televisão, Jemeni Nian. O Harem Ná em Síria de televisão, Jemeni Nian. O Harem Ná em Síria de televisão, Jemeni Nian. O Harem Ná em Síria de televisão, Jemeni Nian. O Harem Ná em Síria de televisão, Jemeni Nian. O Harem Ná em Síria de televisão, Jemeni N', Jemeni Nian. O Harem Ná em Síria de televisão, Jemeni Nian. O Harem Nian na riversão, Jemeni Nian. O Harem Nen é núcle emались. O povo agradece a todos os seus serviços e os seus serviços. E o terceiro, o que é o seu serviço? A Tubele foi a manas na fatim, zelo apostólico. A Tubele foi a manas na fatim, a zelo apostólico. A Tubele foi a manas na fatim. E o quarto, a Tubele foi a manas na fatim. Então, temos aqui o evangelho isclante, se houve a manas na fatim. Jesus, Jesus disse que as orientações. Porque as vezes a gente estava Musk. E agora, as vezes nós conhecemos todas as pessoas. Uma coisa é que há um bárquim, uma coisa é que há um bárquim. Uma coisa é que há um bárquim, mas a fílera é que há. Nós somos amigos, que não nos ajudam a seguir com a vida. Nós somos campos de sacramentos, nós somos missas. Nós somos todos os oradores de בתores que nós somos r Romualts. Nós somos todos os oradores de cruzados, e nós somos todos todos que nosありがとうam. Nós somos todos os oradores deles, então nós somos entusiasmo, Mãe, a minha irmã, que é essa terra com a santa missa. Não tem a terra, não tem a terra, mas a terra, não tem que serão eles. Não tem que serão eles. Jesus, me morreu em Jesus, ele quer que não seja ele. Ele é ele. Isso é importante para você refletir. Isso é muito importante. mas não se torne a dominar, mas não se torne a dominar, mas não se torne a dominar, mas não se torne a dominar. Os jovens, adolescentes, não se torne a dominar, mas também a sociedade tem uma política, Política, Maromac, Igreja, a política não era. E políticos, César, não falam. O que Maromac não é? Política não é? Política não é? O que é Maromac? Confundi-se. Quando a gente fala que não é Maromac, não é César, não é César. Mas César não é? Não é político, César, Imperador Romano. César, Imperador Romano. O que não é? Não é que isso? A gente não pensa que a sociedade não muda de Maromac. O que a gente viu em Serenio? Ele sente o que ele não quer. Ele não sabe que a gente manda de Maromac. Ele não está nos torcendo de 4 dias em 15 minutos. Ele não sabe que ela estava. Ele não sabe que a gente tenha kovidato com a gente. Ele não sabe que a gente estava. Ele não sabe que a gente já estava. Ele não sabe que a gente attackou da Rússia, da Ucrânia. Ele não sabe que a gente inventa bombas, Mas eles foram fortes e fortes. Aqueles missos destruem o mundo. Eles não foram todos bons. Eles moram com a nação mais católica da Ásia, mas eles eram seis ángeles. Então a filha falou que eles foram todos bons, mas Jesus acolheu e disse que não me reza para todos. Mas eles foram criados e disponíveis. Nós os convidou sempre, de vários próximos anos, mas eles também foram passados por outras coisas que passam na vida. Eles consumiam também. Os semeis foram criados, mas eles foram criados, Eles foram criados. Nesse grupo como criado, em espírito de novoselos. Então, a gente não pode ouvir uma boa comunidade. A gente não pode ouvir essa boa samaritana. A gente pode ouvir um bom o que a gente tem que nos ajudar a ajudar a fazer. A gente não pode ouvir uma boa comunidade. Aqui é uma mensagem de domingo. Em São Paulo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, nasções da terra. Nós de Jesus com Jesus, Jesus com Jesus, Jesus com Jesus, e Jesus com Jesus, Jesus com Jesus. Você precisa do mesmo. Obrigado. dia com maluq sirhutu.